Mais uma partida de futebol. O tempo tá tão agradável por aqui que eu percebo que tá todo mundo mais relaxado, né? Olha só, olha só, até o árbitro tá mais sorridente com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito pra jogar um grande clássico. O que é isso? E começa a partida, a bola já está em jogo. Moisés Marinho Chegou na marcação e recuperou a bola. Wesley Meteu um bico nela lá pra frente. Abriu pela esquerda. Wesley Procurou alguém ali na frente. A bola tá... Meteu a cabeça na bola. Agora faltou um pouco de sorte pra acertar a cabeçada. Ele fez tudo certinho até a finalização que não foi boa. Marinho. A bola saiu. E Yuri Alberto. Bola enfiada entre a marcação. Jogou na frente pra ver o que dá. Lança, vem a batida. Jogou a bola lá pra frente. Ele trata a bola com um... Jogou. Perdeu. Uma aula, uma palestra de contra-golfo. Pegou a defesa completamente desarrumada. Pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. E Yuri Alberto. O goleiro se prepara para o tiro de nada. José Wellison. Aí ele pensou, vou botar o cara pra correr. Passe pra frente. Partiram da defesa para o ataque. Mandou a bola ali pela esquerda. E a bola vai nas mãos do goleiro. Marinho. Chegou junto, roubou a bola. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Ninguém conseguiu marcar até aqui. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Corinthians. Dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. José Wellison. Mandou a bomba. A defesa foi muito bem. Não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Ele mandou a bola para frente. Ele continua progredindo. E a batida. Abriu o jogo lá na direita. E Yuri Alberto. Chocou. Aí ele pensou. E aí, rapaz. Agora complicou para eles. Já estamos no segundo tempo e ninguém inaugurou o placar. Será que isso vai mudar? Marinho. Mandou dali mesmo. Estão jogando bem. Estão pressionando. Jogando para frente. Jogando pelos lados. Arriscando. Não. Vem a batida. Exagerou demais. A goza acabou perdendo uma grande chance. Valeu pela tentativa. Mas não fez dessa vez. Milton, não sei se vai aparecer outra chance assim no jogo, não. Chutou. Gol. Faltou a tensão ali atrás. O Keklob no finalzinho do jogo. É outra lição de contra a bola. Marcação obsessiva lá na frente recuperando a bola e fazendo o gol. Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara estava com peso morto em campo. Jamais é que sair. Está inaugurado o marcador. A mesma raça que tiveram para passar a frente vão precisar para segurar o placar. Bola enfiada pelo meio da... Olha o chute. Para fora. O Corinthians está conquistando um belo resultado. O Corinthians está conquistando um belo resultado. Mandou um balão lá para frente. Fim do jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. Só mais pronto. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Eu não sei, Mildo, se a fase é melhor do que a vitória. Mas os dias foram sensacionais. Aplausos.